Mais uma grande ação realizada pelo gabinete. Através de vendas parlamentares de R$ 250 mil, conseguimos fazer a distribuição de 20 toneladas de ação, atendendo mais de mil animais em 11 territórios indígenas cadastrados na prefeitura de São Paulo. Que a paz esteja com você! Antes de entrarmos de cabeça no assunto, peço que assista o vídeo até o final para entender a gravidade da situação e deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder nada sobre os desdobramentos desse e outros casos. Uma breve pesquisa em casas de rações ou na internet e você descobrirá que o pacote da ração da marca Magnus de 15 quilos sai por menos de R$ 80 a unidade, conforme você pode conferir aqui em cima. Agora imagine se você comprar direto do fabricante 20 toneladas, que dariam cerca de 1.330 sacos dessa mesma marca. Fizemos uma cotação junto a fornecedores amigos e sairia na base de R$ 70 o saco. Ou seja, R$ 1.330 sacos para dar as 20 toneladas ficariam em torno de R$ 93.310. Agora reparem quanto o Rafael Saraiva Gaia, aquele mesmo chefe de gabinete do vereador Felipe Beccari, primo da coaching em emagrecimento Mayra Morelli Gaia, que criou uma empresa só para fazer manutenção exclusiva do site de Beccari, feito pelo WordPress, que custou aos nossos bolsos mais de R$ 126 mil só no ano passado. E até agora nem Beccari nem Rafael Gaia tiveram a decência de vir a público explicar esses gastos no mínimo suspeitos, mas que provavelmente não conseguirão fugir de dar explicações ao Ministério Público nem ao Tribunal de Contas do Estado. Pela gastança no site, alega ter pago pelas mesmas 20 toneladas de ração usando dinheiro público de emenda parlamentar. Através de emenda parlamentar de R$ 250 mil, conseguimos fazer a distribuição de 20 toneladas de ração. Através de emenda parlamentar de R$ 250 mil. Através de emenda parlamentar de R$ 250 mil. R$ 250 mil, ou seja, R$ 156.690 a mais do que o orçamento padrão para a compra dessa quantidade, ou R$ 145 mil a mais, caso tivessem comprado ao preço unitário do saco em qualquer loja de ração ou especializada. Ou seja, pelo preço que o chefe de gabinete de Felipe Beccari, Rafael Gaia, alega ter pago nas 20 toneladas nesse vídeo, daria para comprar pelo menos duas vezes e meia mais ração do que compraram. Ou seja, em vez de 20 toneladas, dava para pagar 50 toneladas de ração com o mesmo dinheiro da emenda parlamentar, que é nosso dinheiro. Mas tem mais. Nossa equipe entrou em contato com pelo menos sete das onze aldeias indígenas da cidade de São Paulo, que seriam, segundo o vídeo do chefe de gabinete de Beccari, os beneficiários com a entrega das rações. Mas até o momento dessa reportagem, nenhuma delas declarou sequer terem sido contactadas para receberem as tais rações. Mais grave ainda, é como o dinheiro de emenda, que é verba da prefeitura, foi parar diretamente nas mãos do gabinete do vereador Felipe Beccari para fazer a entrega a esse preço. Até porque, por ser um item de uso comum, deveria ter uma licitação que justificasse todo esse ágio no preço da ração declarado por Rafael no vídeo. Haveria envolvimento da gestão do prefeito Ricardo Nunes nesse sobrepreço nos sacos da ração, o mesmo governo de qual Felipe Beccari é apoiador? Essas perguntas precisam ser urgentemente respondidas. Por que a ração custou duas vezes e meia mais caro que o preço de mercado? Onde foram parar as rações? Por que o chefe de gabinete estava entregando pessoalmente produtos pagos com dinheiro de emenda parlamentar? Esperamos que as autoridades averiguem se há irregularidades nesses fortes indícios. Você que assiste esse vídeo também pode ajudar, reforçando junto ao site do Ministério Público e do Tribunal de Contas, mais essa denúncia gravíssima envolvendo gastos de dinheiro público e o vereador Felipe Beccari e seu chefe de gabinete, Rafael Saraiva Gaia. Eu sou o Franklin Maciel, deixe seu comentário, seu like ou dislike. Se inscreva no canal.